Minas Gerais é o segundo estado com maior déficit habitacional do país. Segundo pesquisa divulgada pela Fundação João Pinheiro e pelo Ministério das Cidades, 557 mil domicílios ainda precisam ser construídos no estado para suprir a demanda da população. Só em Belo Horizonte a necessidade é de 78 mil residências. A região metropolitana representou 30% do total de Minas, com cerca de 167 mil moradias. Depois da capital, Contagem foi a cidade que apresentou o maior déficit, registrando a falta de 22 mil domicílios. A economia mundial fecha 2013 com resultados tímidos e Minas sente o reflexo desse cenário. A análise está no balanço apresentado hoje pela FIENG. Em 2013, houve uma queda da produção industrial, 1,1%, e um crescimento irrisório das vendas no varejo, 0,47%, e por fim, do PIB, 0,3%. A economia mostrou que nós diminuímos, né, e diminuímos por quê? Porque as nossas commodities, o mercado mundial, é que afetou desfavoravelmente mais uma vez. A expectativa é que o mercado internacional está crescendo, está evoluindo, então que ano que vem vai ser melhor que 2013. A mineração e a metalurgia tiveram destaque positivo neste ano de 2013. A mineração com aumento da produção de minério de ferro após dois anos de queda. Esse aumento impulsionado pela retomada de compras pela China. E na metalurgia, o aumento na produção e também do consumo interno de aço, ferro guza e laminados, além da exportação. Outros setores que tiveram avaliação positiva em 2013 no Estado foram bens de consumo, alimentos como carne e leite, têxteis, vestuário e calçados. Futebol, o fim do sonho do Atlético em ser campeão do Mundial, está rendendo até agora. A derrota por 3x1 para o Raja Casablanca é o assunto do dia hoje em BH. O sonho de conquistar o mundo foi adiado e o sentimento do atleticano não é dos melhores. Quem aproveita o momento é o rival cruzeirense. Muito feliz mesmo, nunca se lascou mesmo. Estava muito ofegante, muito confiante, sabia que achou que ia ser fácil chegar e atropelar, mas tomou fé. É triste ver aqui hoje, muito deboche, muita chacota com a gente. Acho que entrou muito com salto alto, entrou já achando que o jogo estava ganho e não era assim. De tristeza, né? A gente não esperava isso, esse ano foi muito bom para a gente, a gente achou que a gente ia ser campeão, estava torcendo para jogar contra o Bayern ser campeão, mas fazer o que? Deram o melhor e ano que vem a gente está lá de novo. Mas o que aconteceu com o Atlético? Boa noite, Everton. Boa noite, Monique. Que momento, hein? Que momento para ser esquecido, né? Futebol é jogado no mundo inteiro, em Marrocos também. Ontem o Raja entrou em campo e mostrou, não tem dessa. Ele falou, ah, vamos chegar, somos favoritos e tal. A gente viu que a coisa realmente não funciona desse jeito. Foi um time que entrou com humildade, com pegada, foi mais compacto, marcou mais, ocupou espaços, teve mais velocidade e venceu o jogo. Incontestável a vitória do Raja. O que resta ao Atlético agora é cuidar dos problemas, principalmente envolvendo um técnico, que o Cuca não é mais o técnico, dirige o time até sábado e até já se despediu antes do jogo. Isso pode até ter ocasionado aquele fato com o Marcos Roja quando foi sair de campo. Foi uma atitude que nada justifica, uma atitude realmente reprovável, mas pode ter alguma ligação. Então o time tem que se preparar, não tem que fazer caça às bruxas agora. Teve muito tempo para se preparar para o Mundial e muito pouco tempo. Até a Libertadores do ano que vem, tem estadual por aí, tem Recopa. Então agora é colocar a cabeça no lugar, com ações conscientes, agir com a razão, consertar, se, na verdade, se levantar depois da pancada que foi muito pesada, que o ano de 2014 promete. Até porque o Atlético tem seu principal rival como grande adversário na Copa Libertadores. É isso aí, Monique. Um abraço. Tchau. A seguir, uma entrevista com o governador Antônio Anastasia. E ainda um passeio bem típico dos mineiros. Eu volto já já. Jornal Band.